Aos 14 anos, a vida que Gabriel leva é simples, mas os resultados têm sido grandiosos. Olha só a quantidade de medalhas que o Gabriel conquistou nos últimos 4 anos. O menino pratica atletismo desde 2014. A última medalha é de uma competição muito importante. Primeiro lugar na prova de mil metros durante os Jogos Escolares da Juventude em Natal. Ano passado, ele já tinha vencido essa mesma prova. A mãe ficou toda orgulhosa. Eu nunca pensei que um dia um filho meu fosse fazer, trazer tanta alegria para a família, né? Que a família toda, o nordestino, foi todo feliz lá. Por causa da vitória dele e do sucesso que ele está levando, né? Com a ajuda de Deus, primeiramente, porque se não for Deus na nossa vida, não conseguimos nada. O centro de treinamento, ele foi cumprimentado pelo secretário municipal de educação de Anápolis. É que Gabriel faz parte do projeto Zatopec, que estimula jovens da rede pública a praticarem o atletismo. Atualmente, são 60 corredores representando a cidade em diversas competições. É uma tentativa de resgatar valores, princípios, criar um segundo momento para que essa criança tenha, através da prática esportiva, uma oportunidade educacional. Mas, por outro lado, despertando atletas. Desde o começo do ano, focado nesse dia, naquela prova. E treinei muito por isso e, graças a Deus, consegui. Só que o Gabriel nem teve tempo de comemorar. É que o calendário de provas não permite isso. E ele já tem uma competição importante em Arlequipa, no Peru, agora em dezembro. E ele está se preparando, porque além dos competidores muito bem qualificados, ele também vai ter uma outra dificuldade. A Arlequipa fica a 3 mil metros de altitude. Para você ter uma ideia, lá tem menos da metade do oxigênio que a gente tem aqui. Por isso, o treinamento é outro. Ele precisa estar com o fôlego sobrando e viajar uns dias antes, para o corpo se adaptar a essas novas condições. O técnico confia que Gabriel traga mais uma vitória. É que as condições físicas dele estão muito boas. Ele tem todas as possibilidades de conseguir, porque ele está com um nível bom. Nessa prova aqui no Brasil, ele não chegou no ápice dele. Ele ainda não chegou perto do que ele pode render ainda. Ele pode render muito mais. E nós estamos indo lá para o Peru para trazer uma medalha para Goiás, para honrar o nosso estado.